Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 25 de setembro. A vida é sustentada pela palavra de Deus. Disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã antes, é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para a possuir. Deuteronômio 32, 46 e 47 A palavra de Deus não é uma ninharia, é uma questão de vida ou morte. Se você trata as escrituras como ninharia ou como palavras vazias, você perde a vida. Mesmo a nossa vida física depende da palavra de Deus, porque pela sua palavra nós fomos criados. Salmo 33, 6, Hebreus 11, 3 E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3 A nossa vida espiritual começa com a palavra de Deus. Segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 18 Fostes regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23 Nós não somente começamos a viver pela palavra de Deus, mas também continuamos a viver pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4 Deuteronômio 8, 3 Nossa vida física é criada e sustentada pela palavra de Deus, e nossa vida espiritual é vivificada e mantida pela palavra de Deus. Quantas histórias poderiam ser reunidas para testemunhar o poder vivificante da palavra de Deus? De fato, a Bíblia não é palavra vã para você, é a sua vida. O fundamento de toda alegria é a vida. Nada é mais fundamental do que a pura existência, nossa criação e preservação. Tudo isso é devido à palavra do poder de Deus. Por esse mesmo poder, ele falou nas escrituras para a criação e sustento da nossa vida espiritual. Portanto, a Bíblia não é uma palavra vã, mas é realmente a sua vida, o despertar da sua alegria. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br